E aí, tudo legal? Bom, hoje é dia do trabalho, e a formiga é o símbolo do trabalho. E, bom, eu sou uma formiga, acho que deu pra perceber, né? É por isso que eu tô aqui. Eu quero dizer aqui, falando com vocês, no dia do trabalho, e não aqui sentada nesse cogumelo. Eu tô no melhor de almoço, viu? Eu trabalho muito. Trabalho pra construir meu futuro. Carrego folha pra lá, semente pra cá, construo formigueiro. O trabalho enobrece o homem, e a mulher também. E a formiga. Tem gente que passa o dia vagabundeando, cantando, que nem minha amiga Cigarra. Certa vez um francês chamado La Fontaine escreveu uma fábula que falava de uma formiga que trabalhava o ano todo, e uma cigarra que ficava de larari, larará, só queria saber de cantar. Até que chegou o inverno. A formiga ficou bem quentinha, com a comida estocada, e a cigarra, coitada, com frio, com fome... Cigarra. Fala, formiga, beleza? Que carro é esse? Pois é, tava lá no meu canto, cantando como sempre, aí um produtor musical me descobriu. Acabei de fechar um contrato milionário com a Super Record. Vou ganhar 50 mil por mês. Tô indo agora mesmo pra Paris, gravar meu primeiro CD. Cê quer alguma coisa da França? Quero. Se você encontrar o tal do La Fontaine, manda ele pra... Que pariu! Bom dia, 8 horas, vamos acordar? Mas hoje é feriado, é dia do trabalho, esqueceu? É exatamente disso que eu quero falar. O dia do trabalho me fez pensar que a gente tem que encarar a nossa vida como trabalho. Acho que cê tá trabalhando demais, isso sim. No trabalho tudo funciona. A gente se cobra, faz planejamento, reunião, lista de pendências, e na vida pessoal a gente simplesmente vai levando. O que cê tá falando? Deixa eu dormir. Olha aí, cê não tá me levando a sério. Mas tenho certeza que se fosse seu chefe que tivesse falando... Ah, hoje não é dia de pensar no meu chefe, é feriado. Feriado, entendeu? Por exemplo, numa briga, a gente devia anotar os pontos principais, fazer uma ata da briga. Só assim a gente podia se certificar que tudo que foi dito vai ser cumprido. Eu ainda devo estar sonhando. Os projetos de trabalho são executados. Já os projetos pessoais sempre ficam pra depois. Em 2005 eu queria emagrecer. Passou 2006, 2007, 2008. A gente tá em 2009 e eu continuo barrigudo. E eu tenho culpa? Em 2003 cê falou que ia parar de fumar. Falou que ia começar a usar adesivo, tomar remédio... Não implica com meu cigarro! Sabe por quê? Porque faltou planejamento. Se a gente levasse a vida mais a sério... Ai, meu Deus! Na sua empresa tem uma planilha de faturamento, não tem? Por que a gente não faz uma planilha sexual? Planilha sexual? É, assim a gente ia saber que nossas relações sexuais diminuíram 12% nos últimos 3 meses. Aí a gente podia fazer uma reunião pra discutir como reverter esse quadro. Ai, esse é o feriado mais interessante da minha vida! Agora, por exemplo, a gente podia estar fazendo uma reunião de pauta... Pra discutir coisas maravilhosas pra gente fazer nesse feriado. É verdade, vamos lá. Eu posso fazer uma sugestão? Que tal dormir? Hum, dormir me parece uma opção muito cômoda... Sem o mínimo comprometimento e iniciativa. Temos que ser mais ousados. Peraí, acho que você tem razão. Claro que tenho. Vamos tratar nossa vida pessoal como uma empresa. Ótima ideia. Ah, que bom que você concorda. Você tá demitido! Hã? Nossa empresa foi a falência, fechou as portas, foi pro buraco. Tá feliz agora? Veja bem, acho que você não entendeu direito. A partir de hoje, nada de beijinho, nada de dormir abraçado e nada de sexo! Opa, eu tenho direito a seguro desemprego, hein? Você tem que transar comigo por mais três meses, senão eu te processo. Ah, vai te catar, seu maluco! Hum, é a terceira briga esse mês. Um aumento de 33%. 3%